Isso aí! Quem tá tranquilão? Só pra quem ama mais de funk! E batida é essa, que na balada é tentação É claro que é um funk, meu irmão Para que olhere, que tá quebora na terra e chão E sem viatura, semição Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Nessa festa linda, não vou mais Eu quero ouvir só vocês Eu tô tranquilão, todo amor, todo dia no batizão Sem vi da nossa, que na solução E a mulherada senta pra o chão Desce, desce, eu tô tranquilão Todo amor, todo dia no batizão Sem vi da nessa, se tiver essa emoção Quem sabe canta bem alto Saquei a chucha, meu netão Se batida é essa, que na balada é sensação É claro que é um funk, meu irmão Para que olhere, que tá quebora na terra e chão Vem pra cá dançar, vem pra cá dançar Vem pra cá dançar, vem pra cá Fudir, hoje a gente vai se divertir Nessa festa linda, não vou mais Não vou mais sair Eu tô tranquilão, tô numa boa Fudido no batizão Sem vi da nessa, se tiver essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce, eu tô tranquilão Todo amor, todo dia no batizão Sem vi da nessa, se tiver essa emoção E a mulherada descendo até o chão Comigo bate na palma da mão Bate na palma da mão Então, eu tô tranquilão Tô curtindo o batizão É no sapão Tchau, 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 tchau